O Deputado de Defesa do Consumidor, o que eu posso ajudar? Nós temos o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo e a Constituição Federal estabelece os Estados que possuem competência legislativa também para legislar sobre o direito do consumidor. Uma das leis que o deputado Fábio Silva elaborou buscando o nosso direito do consumidor é a Lei 9.492, buscando assegurar aos consumidores o direito à informação sobre o aviso e bloqueio relacionado aos cartões de crédito. Uma outra lei também elaborada pelo deputado Fábio Silva envolve a informação com relação à redução dos pacotes de internet. Tudo isso voltado para o nosso direito, o direito do consumidor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto